Olá! Bem, hoje eu estou aqui para mais um vídeo. E hoje é mais um vídeo sobre uma teoria barra explicação mais sólida, mais simples, afinal, depois da minha última bomba de posts, eu acho que algo mais tranquilo é... acho que... algo necessário. Enfim, hoje eu vou falar sobre a compatibilidade que Sans Clássico, Outer e Killer tem. Sim, eles têm uma conexão, e... acho que alguns perceberam, mas a grande maioria não. Então, nesse caso, vamos nessa. Você não é que eles são, Z. Pare de fingir que nos conhecemos. Às vezes nós podemos saber o que está acontecendo em outras linhas do tempo que pertencem ao mesmo universo. Nós somos apenas meras variações. Resumindo, linhas do tempo alternativas. Uma anomalia do universo original. Mudada para sempre por decisões forçadas. Ok, agora nessa cena que inclusive foi passada como uma vinheta, acho que podemos ter uma noção do que o vídeo se trata. Quer dizer, vocês viram o que Killer falou, e se não entenderam eu vou dar uma resumida. Killer basicamente disse que Sans Clássico e ele conseguem sentir as emoções um do outro. Quer dizer, o Sans Clássico pode não ser o Sans Clássico, mas ele já foi. E o mesmo serve pra Killer. Ou seja, todos os Sans que já foram o Sans Clássico em algum ponto, meio que tem uma conexão entre si. E eles podem sentir emoções, talvez até a dor, como o Killer demonstrou. E onde entra Outer nisso? Bem, presta atenção no que vou falar a seguir. Bem, podemos ver que Outer e o Sans Clássico meio que conversaram. E porque o Outer foi tão pacífico, tirando a good vibe dele, eu acho que ele foi pacífico até demais com um estrangeiro. O motivo disso é que o Outer sabe que o Sans é pacífico. E o motivo? Ele tem a compatibilidade com o Sans. Porque o Outer também meio que já foi o Sans Clássico. Mas você deve estar pensando, como assim? Ele nunca foi. Mas de fato ele foi. Quer dizer, vamos pensar o que é Outer Tail. Vamos dar uma reflexão. Outer Tail é basicamente o conceito de Undertale no espaço. Claro que tem muito mais por trás. Por exemplo, é um hábito dos humanos, é ser astronauta e tal. Mas os monstros foram selados em outro espaço. Essa é a coisa principal. E o que isso significa? Que os monstros são os mesmos de Undertale. Ou seja, em algum ponto o Sans já foi o Sans Clássico. Mas ele acabou sendo selado meio que no espaço, em outro planeta. E isso faz ele ser sim só uma anomalia. Já que ele é o Sans Clássico em uma vida em que ele foi selado em outro planeta. O que faz ele em algum ponto ter sido o Sans Clássico. Mesmo bem bebê, porque ele foi mudado bem cedo por conta do selamento. Ao menos isso deve ser a interpretação da Jackie. Isso é mais uma teoria, mas faz tudo se encaixar. E agora tudo isso leva a pitada final. Por que o Killer matou o Outer? Ei, outro eu. Você nunca irá desapontar seu pessoal, ok? Nós nunca pedimos para estarmos nessa situação. Você não sabe nada sobre mim. Ok, agora você pegou alguma coisa diferente nessa cena? Pois é bem oculto mas eu percebi. Você por acaso percebeu que Outer falou com o Sans Clássico nessa cena? Sem ter um balão de fala? Apenas as legendas? Depois ele meio que retornou até o balão de fala e o Killer depois respondeu sem o balão de fala. O que podia significar isso? É algo bem mais complexo do que tu pensa. Mas ao mesmo tempo bem simples. É, realmente, isso é meio estranho de falar, mas ok. Bem, eu creio que na verdade as falas sem o balão seriam basicamente conversa mental entre os Sanses. Sem ser um pensamento, porque isso já que faz em torno de estar entre parênteses, no caso quatro parênteses. Eu creio que meio que isso seria algo que faz os Sanses falarem por pensamento um com o outro. Mas não pensamento, pela compatibilidade, pela conexão deles. É basicamente isso. E por que o Killer atacou o Outer? Bem, o Killer atacou pois o Outer foi lá e falou pro Sans através da conexão. Você nunca vai desapontar seu pessoal. E como o Killer é conectado com o Clássico, ele meio que viu que aquilo podia ser uma indireta pra ele e achou que o Outer estaria falando com ele. Então, ele pensou, cara, como assim ele tá falando pra eu não desapontar meu pessoal? Eu matei meu pessoal. E como se sentiu ofendido, Killer matou o Outer, falando novamente pela conexão deles que o Outer não sabe nada sobre ele. E o que ele falou não fazia sentido. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima. Eu, honestamente, acho essa compatibilidade deles bem interessante. Algo que muitos não perceberam, mas foi explorada no próprio episódio. E isso significa que o Geno e o Fatal também tem essa compatibilidade. O Error eu acho que não, porque o código dele foi resetado, então acho que essa compatibilidade acabou. Mas, ainda assim, eu acho que o Geno vai ter e talvez o Geno inclusive ajude o Sans Clássico, eu não sei. Mas, enfim, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.